Eu presto atenção que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Se derro de você, eu tiro o sábado de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a chamar uma voz do sábado, eu tiro o meu pai pra dar escada Yeah, yeah Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça, esquecei tudo que eu sinto no passar Quando você passe por aqui, e me faça, esquecei Toda forma de poder é uma forma de uma repulada Yeah, yeah Toda forma de comunicação é só mais uma luta, mas eu quero ouvir Oh, oh Ai, tu olha o dia que eu pude a porta, porque eu sinto no passar Taga, 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 taga em nós Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça Esquecei tudo que eu sinto no passar Quando você faz por aqui que me faça esquecer E o passeio é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada E é tão fácil adiante esquecer que a coisa toda tá errada É o braço, eu não quero dizer que mas eles não se tem nada Nada, 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 nada Se tudo passa, quando você faz por aqui que me faça Esquecer tudo que eu fiz, se tudo passa Quando você faz por aqui que me faça esquecer Sobreviver, entender, esquecer O pessoal falou que aqui era bom, a gente não imaginava o tanto que era Esperamos voltar mais tempo, mais vezes aqui Vou tocar Raul pro pessoal